E na sessão de ontem, gente, os vereadores também aprovaram um projeto de lei de autoria do Executivo que prevê alterações na lei de concessão de áreas para as indústrias, empresas e também prestadoras de serviços. Os vereadores explicaram que as mudanças são no sentido de possibilitar que as empresas coloquem as áreas em comodato como garantia para empréstimos, juntos às instituições financeiras, desde que disponibilizem áreas de igual valor para a Prefeitura. O líder do Prefeito na Câmara, Antônio M, que falou da importância desse projeto. A gente está fazendo com que a nossa legislação vigente tenha um pouco mais de rigidez e faça com que os empresários, ao virem para Três Aguas para investir, gozem dos benefícios, mas em compensação dê uma contra-garantia para a municipalidade. Então, hoje, como que funciona a legislação? O empresário vem, apresenta uma carta consulta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fala, olha, eu vou gerar tantos empregos, eu preciso de uma área de tal tamanho que eu vou construir tanto, vou investir tanto, e aí a Prefeitura manda um projeto para a Câmara, pede autorização do Legislativo para que esse projeto a gente ceda em comodato para a posterior doação, a área ao empresário, e também dá o desconto do ISS e desconto do IPTU de acordo com o valor do investimento. Pois bem, acontece que nós aqui no Centro-Oeste, nós temos o FCO, que é Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é uma forma do Banco do Brasil fomentar novos investimentos e dando juros ali subsidiados. Por exemplo, dão uma carência de 4% a 8% de juros ao ano, então todo empresário gostaria de usufruir isso. E aí ele vem para Três Agoas, o FCO exige que a área esteja no nome da empresa. E nós não podemos doar de forma imediata para o empresário, porque ele não cumpriu todas as etapas, ou seja, ele não investiu lá os 10 milhões, ele não gerou 100 empregos. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje permitindo, com essa modificação na legislação, esse projeto que foi aprovado, que o empresário possa já receber a doação da área do município. Então ele vai receber um terreno no valor de 2 milhões de reais. Ele vai ter que dar uma contra-garantia, ou seja, um imóvel no valor compatível para a prefeitura, até ele cumprir todas as etapas. Porque ano passado, algumas empresas vieram para Três Agoas e infelizmente não investiram, ou pegaram a área, receberam dinheiro, foram embora, ou fizeram barracão, não cumpriram com a finalidade da legislação. Então por conta disso, nós fizemos hoje um passo muito importante para dar mais rigidez, mais responsabilidade e mais transparência com o bem público. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, alguns projetos que preveem a doação de áreas para as indústrias já estão em tramitação no Legislativo, e outros ainda se encontram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O regime de urgência se trata inclusive até disso. Hoje é a penúltima sessão do ano, nós temos dois projetos aqui na Câmara que estão tramitando, que é com esse benefício também, e tendo a lei aprovada, o empresário quer investir. A vereadora até utilizou uma forma pejorativa lá, dizendo que o empresário que vem para Três Agoas, de que quer pegar a área e pegar FCO, é que é quebrado. Não, não é que é quebrado, ele pode até ter muito patrimônio, pelo contrário, tem muito patrimônio. Só que ele não precisa mexer no dele, sendo que ele pode ter um recurso muito maior, muito mais vantajoso e com isso ele pode até investir mais, por conta dos benefícios do FCO. Então ele dá uma garantia, o município doa a área para ele. Passou todas as etapas, aí a contra-garantia volta ao empresário e o município cumpriu com a finalidade, que é gerar emprego e gerar renda. E quais são os projetos de doação de área que estão em tramitação? Tem vários estudos na Secretaria, mas que estão aqui, nós temos a Goar, que é de refrigeração, que produz ventilador, refrigeradores. Nós temos uma indústria de fio, está também na iminência de fio, uma indústria metalúrgica. O secretário, o Coronel Moraes, vai ter mais propriedade para falar, os projetos que estão sendo estudados. Mas que estão tramitando aqui na casa são esses dois. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também defendeu a aprovação do projeto. Um projeto que precisava ter um entendimento devido a uma empresa que quer trazer recursos para o nosso município, empregos para o nosso município, investimentos para o nosso município. Mas o empresário precisa de um financiamento do Banco do Brasil, que é o conhecido como FCO. E isso vem se debatendo, a princípio estariam fazendo esse financiamento, colocando o imóvel do poder público do município de Três Lagos como o imóvel da contrapartida do investimento. E isso nós não podemos permitir. Então, todos os vereadores se reuniram e nós conseguimos que a proposta do projeto de lei viesse num formato onde o empresário que queira fazer um FCO, ele tem que colocar um outro imóvel dele de igual ou maior valor como contrapartida. Então, só assim nós aceitamos colocar em pauta. E devido a toda essa discussão e esse tempo de discussão, o tempo foi decorrendo, o Banco do Brasil tinha os prazos de financiamento e por isso que nós tramitamos em urgência, mas de forma totalmente transparente e com certeza seguro para o município de Três Lagos. E na próxima semana, os vereadores realizam a última sessão do ano, limpam a pauta e entram em recesso. Mas é uma sessão que também a gente vai precisar da população, estar presente, uma sessão onde a gente quer o debate. Acho que o objetivo está sendo alcançado, é o objetivo que nós vereadores, desde o meu primeiro dia de mandato, a gente se propôs de aumentar essa credibilidade de nós políticos, homens públicos, para fazer um trabalho adequado, um trabalho com credibilidade para a população. Tem alguns projetos já definidos para a semana que vem? Ainda não, estamos aguardando os principais projetos do Executivo. Temos essa pauta em aberto até sexta-feira às 13 horas. Não tem nenhum projeto diferente dos demais que eu precisasse aqui já vacinar a população. Podem ficar tranquilos, mas que participem, porque isso nos ajuda muito.